Obrigado meu estado Minha terra natal Nas margens do Arraguaia A ilha do Bananá Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Canoeiro do Arraguaia É uma música das irmãs Freitas, né? Uma música bonita, né? O pessoal pediu aí, então tá saindo pra vocês aí Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música Ela é feita no tom de original Ela é feita no tom de Si maior aqui, tá? Mas vamos fazer em Lá porque fica mais fácil Pra quem tá aprendendo, né? Mais fácil tocar ela em Lá Então, começando aqui, ó Olha essa passagem, ó Duas vezes Só que ele é rápido E aí caiu no Lá O som que eu tô usando aqui é um som de acordeão Esse é um acordeão Todesquine Acordeão Todesquine O ritmo aqui é uma Guarânia, né? O tempo é 123 Então é esse ritmo aí Você pode programar Se tem uma Guarânia no teu teclado E um acordeão, fica legal A mão esquerda aqui é Lá, Mi Lá e Mi Na introdução só pega Lá e Mi Então começa aqui Vamos lá, né? Mi Vamos lá Mi Lá Essa parte é importante, ó Mi Lá Já bem rapidinho Uma caída Em meio tempo aqui, né? Mas é isso Bem tranquilo, bem simples, né? Só pegar ela não é música difícil, não É bem tranquilo, fácil pra tocar Ok? Então essa é a videoaula de hoje